e qual a diferença olha que pergunta do nosso amigo esqueci o nome e agora velho pô fudeu galinha caipira para galinha de capoeira qual a diferença de um para o outro um grande abraço Sandro Ribeiro falando se você tá no Instagram ó como tá o piquete Nossa velho tem até árvore pela cabeça tá massa isso aqui se você tá no Instagram segue nosso perfil se você tá no YouTube se inscreve aí no canal tô com a língua presa que eu tô com a afta na língua que mordi a língua sei lá que porra foi além da minha língua ser presa presa ainda tô com a afta na língua curte o vídeo compartilha deixa um comentário tudo isso ajuda aí ó o vídeo subir tanto no Instagram quanto no YouTube e aí mais gente vai ver mais gente vai vir mais gente vai se inscrever vai ver minha barba bonita branca e vai dar tudo certo então vamos lá diferença de galinha caipira para galinha de capoeira e como eu falei lá nos stories essas perguntas aqui são sempre do box Verde são sempre um box Verde lá dos Stories do Instagram quem faz pergunta no box Verde vira um vídeo aqui você tem galinha de capoeira e você tem galinha de caipira o pessoal diz mas é a mesma coisa não é a mesma coisa o que é que é vamos lá pergunta de opinião galinha caipira existe o conceito nosso Sandro Ribeiro que inventou galinha caipira é aquela galinha que é criada em um sistema de criação que proporciona sensação de liberdade que é isso daqui ó sensação de liberdade e poder expressar suas características ancestrais que é aquilo ali ó estão ciscando estão procurando alguma coisa ali uma corre da outra uma uma foge da outra um galo quer pegar um outro já disputa território e isso vou passar sombra aqui isso é expressar as características ancestrais e a sensação de liberdade é isso aqui ó apesar de ter uma tela aqui nessa cerca elas não enxergam a tela de longe né então elas têm a sensação que elas estão livres então galinha caipira é um sistema de criação galinha que está num sistema de criação que proporciona sensação de liberdade e pode expressar as características ancestrais sobe numa árvore sisca procura um inseto é corre uma da outra tenta voar estica azada toma banho de sol toma banho de terra isso são características ancestrais e isso é uma galinha caipira existem pessoas que tem a linha de pensamento que galinha caipira não é a galinha do sistema que é uma raça que galinha caipira é uma raça uma raça que vem descendente lá do de 1500 aquelas mistura lá que veio de Portugal aí tem gente que diz que misturou com as galinha que tinha aqui eu nem sei se tinha galinha aqui cozinha tem gente que acha que galinha caipira é isso e tem gente que acha que galinha caipira é a galinha criada pela vovó daquele jeito solta que ninguém cuida que só come sobra de comida etc então são linhas de pensamento diferentes nenhuma tá certa nenhuma tá errada tá tudo certo eu a minha linha de pensamento é que galinha caipira é aquela criada criada em um sistema de criação que tem sensação de liberdade e pode expressar as características ancestrais você pode escolher a sua inclusive você pode deixar nos comentários aí qual a sua pouca gente sabe mas a escolha se galinha caipira é um sistema de criação se é uma raça ou se se é aquela criada pela vovó pouca gente sabe que a escolha de uma dessas determina o seu posicionamento de mercado o seu posicionamento de mercado determina isso se você vai trabalhar comercialmente você precisa entender essas três precisa escolher essas três porque vai influenciar na sua busca de cliente na venda dos seus animais em baralha sua cabeça quem fez a semana do planejamento sabe do que eu tô falando se você não fez tem um curso para comprar se você quiser tá na faixa é só mandar mensagem quero o curso da semana do planejamento eu mando o link para você e já a galinha de capoeira é a galinha que não tem uma galinha genética definida é uma galinha mestiça e uma galinha que normalmente é criada com um pouco mais de liberdade em um sistema extensivo ou no sistema semi extensivo mas o sistema de criação não muda muito se a galinha é de capoeira ou não você pode até trabalhar com um pouco mais de confinamento mas pela galinha ser mestiça e não tem uma raça definida nem de de galo nem de galinha já pode se dizer que é uma galinha de capoeira isso não quer dizer que se você criar ela em confinamento que ela vai ter a mesma característica de sabor de consistência de carne de cor de carne de cor de pele uma coisa não tem nada a ver com a outra sabor consistência de carne consistência de pele vem muito do tipo de criação que você coloca ela e da idade da galinha não é não é exatamente porque a galinha mestiça que ela vai ter sabor que ela vai ter consistência de carne que ela vai ter cor etc tem uma facilidade maior de ter porque como essa galinha mestiça ela tem um desenvolvimento mais lento faz com que como é mais lento ela vai ter uma idade mais avançada para chegar no peso e essa idade também vai influenciar em cor e sabor mas se você tira o piquete dessa galinha você vai ter problemas lá em relação a sabor e cor ok então o entendimento é esse pelo menos o nosso galinha caipira é sistema de criação independente da galinha que você esteja escolhendo raça e etc e galinha de capoeira aquela galinha mestiça que normalmente ela tem um pouco mais de liberdade na criação dela ok então não perde essa ideia para você tá ali ó afiado com seu cliente entregar o produto do que seu cliente quer e ao invés de criar de uma forma e querer entregar de outra ok é importantíssimo você saber disso parece que é uma besteira do tamanho do mundo todo olha o gavião urubu 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 é importante você saber isso você quer trabalhar comercialmente se você não entender isso muito provavelmente você vai ter problema lá na hora de vender seus animais então pega essa um grande abraço se inscreve aí segue aí curte aí compartilha aí faz tudo aí um abraço o chão ainda não ainda não o Obrigado.